Fala minha cambada, belezinha com vocês? Olha o que temos aqui galera, olha só Lata de leite Lotada de moedas, observem Enfim, consegui finalizar Mais uma economia caseira Tô bastante feliz, agradeço a todos aí que opinaram, certo? Mas vamos saber juntos aí O valor dessa economia E aí se claro, vale a pena ou não juntar Em uma lata de leite Só para vocês terem uma ideia pessoal Aqui tem moedas de 1 real, de 50, de 25 De 10, de 5, enfim Todos os valores A última economia que fiz com moedas Já tem 10 meses, né? Moedas de 1 real E a última que fiz com moedas de 1 real e de 50 Já passa de um ano Tá muito difícil encontrar moedas Por isso eu resolvi juntar todas que eu conseguisse Beleza? Para ver se seria mais fácil Contudo, demorou 4 meses Desde janeiro que eu tô juntando aí Na luta Até alcançar esse objetivo E agora vamos ver, né? Tô aqui literalmente no barro Vou abrir essa economia aqui no barro, beleza? Só lembrando que a lata tem 380 gramas, certo? É uma lata normal Dessas de leite Eu fiz aqui uma passagem Ó Passagem simples Desta vez Eu não colei as laterais Nem utilizei arame Enfim, como eu já fiz em outras economias Mano, você se acostuma Quando você se acostuma a fazer economia Você não tem aquele receio de gastar antes Só se você precisar muito Certo? E quando a gente precisa muito Independente de estar colado ou não O recipiente Você vai abrir, né? Contudo, quando você tem um objetivo maior Não é qualquer besteira Qualquer situação Simples Que você Vai resolver Abrir aquele cofre Antes de enchê-lo Certo? Então, por isso que No começo eu sempre colava Ou passava algo bem resistente Afim de não cair em tentação Agora eu tô mais tranquilo E eu consigo sim Esperar o momento certo Claro Não havendo É uma necessidade De extrema importância Puxa aqui Eita Caraca, mano É isso, minha cambada Uou Eita Galera Olha que belezura Observem Ó Bom demais, hein? Será que vale a pena Economizar Em uma lata de leite Todos os valores de moedas Vamos virar aqui Opa, galera Caraca, tá pesado Mano Olha isso, galera Minha cambada Tá, velho Minha cambada Mano Olha isso Minha cambada Caramba, mano A gente nem imagina Que dá uma quantidade Tão grande assim, né? De moedas E uma simples lata De leite E agora O trabalho De separação Disso tudo, hein? É um trabalho Pouco chato Mas No fundo No fundo É satisfatório Porque a gente Conseguiu alcançar O nosso objetivo Isso é o mais importante Agora Tudo devidamente Arrumado Minha cambada Certo? É... Eu separei As moedas de um real Cinquenta Vinte e cinco Dez e cinco Pra organizar direitinho, né? Pra fazer essa soma aí Olha só como ficou legal Hehe Começando aqui Pelas moedas De um real Sempre peguei Até esse galho seco Pra facilitar Afim De eu não me atrapalhar Galera Todos esses montinhos De um real aqui, ó Foi somado Dez reais Beleza? Então vamos começar aqui Até marcar aqui Pra eu não me atrapalhar Dez Vinte Trinta Quarenta Cinquenta Sessenta Setenta Oitenta Noventa Sem conto, galera Sem Cento e dez Cento e vinte Cento e trinta Cento e quarenta Cento e cinquenta Cento e sessenta Cento e setenta Cento e oitenta Cento e noventa Dozentão, minha cambada Olha só No mascote, hein Duzentão Duzentos e dez Duzentos e vinte Duzentos e trinta No segundo mascote Que eu iniciei A partir daqui, certo? Duzentos e trinta Moedas De um real Galera Cinquentinha Cada montinho desse aqui, ó Tem cinco reais Beleza, galera? Vou começar por aqui Ok? Deixa eu marcar aqui também Pra não me atrapalhar Cinco Dez Quinze Vinte Vinte e cinco Trinta Trinta e cinco Quarenta Quarenta e cinco Cinquenta reais Minha cambada Então aí já vai Duzentos e trinta De um real Mais Cinquenta De cinquenta centavos Duzentos e oitenta Certo? Assim como é de cinquenta Eu juntei Cinco reais Em cada montinho desse De vinte e cinco Beleza? Pra saber que foi aqui Que eu comecei Apesar que de vinte e cinco Tem bem pouco Mas enfim Cinco Dez Quinze Vinte Vinte e cinco Bateu certinho, hein? Vinte e cinco Vinte e cinco reais De moedas De vinte e cinco centavos Aí já vamos Totalizar, né? Duzentos e oitenta Mais vinte e cinco Trezentos e cinco Quanto, minha cambada? Agora vamos para as moedas De dez centavos Certo? É, cada montinho Desse aqui, ó Tem Um real Dez moedas Certo? Um Dois Três Só isso Três reais De dez centavos Ficando Trezentos e cinco Mais três Trezentos e oito Para finalizar Tirando as sobras Que ainda tem ali Que eu vou mostrar Para vocês Moedas de cinco Assim como Mais de dez Cada montinho Que só são dois Tem apenas Um real Então Um Dois Dois reais De cinco centavos Totalizando Então Trezentos e dez E agora As sobras Aqui estão elas Minha cambada Eu coloquei até em cima Da tampa da lata Do leite Que eu fiz a economia Cinquenta Vou pegar certo aqui Um real Dois reais Três reais Três reais Três reais Três reais Três reais Caiu um aqui Deixa eu pegar Três reais Três reais Três reais E Três Vinte Três reais Quatro reais e vinte Trezentos e Quatorze E vinte Centavos Minha cambada Olha isso Espero que você Que gosta de economizar Suas moedas Suas cédulas Inspire-se Que sirva de Exemplo Para você Guardar umas moedinhas Para você fazer Aquela pequena economia E grande também Quando você puder O mais importante É que você use Em uma boa causa Que você faça um bom uso Do que você economizou O mano Geandro Silva Chutou Trezentos reais Quase Faltou Quatro reais E vinte Centavos Valeu E até a próxima